Equipa futsal feita faz-off, mas na equipa auxiladora, já jogou continuação taxa senana de neném. Já jogou na equipa auxiladora, tem uma ambição boa, e já jogou o ataque para a equipa faz-off. Nós temos jogador de equipa faz-off, obrigado a defender bola na besuta, o jogador de auxiladora. O jogador de equipa auxiladora, quando a bola passa em tiki-taka, já jogou o jogador de atrai-te a besa depto, já assiste jogou e retriba um par de limão. Já jogou na equipa faz-off, já jogou o jogador, já experiência jogou, já mostrou pressão para o jogador auxiladora. A vontade da equipa faz-off, já jogou o jogador e a equipa auxiladora, já mostrou pressão na gás, na área de defesa, já jogou o sultos, ou um target. Já jogou na equipa faz-off, já domina a bola, já jogou pressão no ataque para a mala. Já jogou na equipa faz-off, já jogou o jogador, o resultado 3 a 2, do jogo segunda parte remata. A equipa faz-off no auxilador, também é o grupo EFI, já mostrou o jogador Red Bull no campo. Pungalor, Clementino Maya, Jemen.